Olha, veja bem aqui, veja bem aqui, atenção, veja bem aqui, ó Situada no centro histórico de Santos e São Paulo O Cadillac Vintage Bar É um projeto único e inigualável de uma casa temática do Brasil Preste bem atenção aqui, ó Trata-se de uma casa noturna que traz novos conceitos Baseado nas casas temáticas dos Estados Unidos e da Europa Voltada para as gerações dos anos 50, 70 e 80 e 60 Com músicas somente da época, um sucesso de público Nossos repórteres bisbilhoteiros foram até lá conferir Quem são eles? J.M. Normand e Mário Cardoso Vem de lá, de São Paulo, tô chegando Joga no ar, vamos lá Tô chegando, tô chegando, Zé Cirilo Estamos num lugar, assim, vocês não vão acreditar O nome desse bar é Cadillac Vintage Bar É um bar que tem o maior acervo de vintage do Brasil É uma coisa impressionante que tem aqui dentro que você vai mostrar E olha aqui, ó, quem tá do meu lado, olha aqui, ó Toy Story Wood e o Pateta Pra começar pra vocês Mas tem muito mais, hein, tô chegando Tô chegando com Cadillac Vintage Bar Tô chegando, Zé Cirilo Tô encontrando nossos velhos conhecidos, amigos, ó Olha aqui figuras belas Todas as pessoas, tudo jovem Olha aqui, ó Esse aqui é o suspeito Onde será que a Maricota tá metida, fuçando na coleção do Tony Que é o proprietário Onde será que ela está? Tô aqui, tô aqui Johnny Zé, meu Deus, olha, olha aqui o tanto de coisa Tem umas coisas aqui que eu lembro, olha aqui, ó Tô aqui Oh, meu Deus do céu Agora, esse boneco aqui, esse ventrílogo aqui, eu tenho medo dele Eu tenho medo dele, eu achei ele meio estranho Olha o que isso São tantas coisas, gente Mas é tanta coisa antiga, tanta coisa legal da gente relembrar Olha as miniaturas de casa dos carros Traseira de um Cadillac Maravilhoso Você vem aqui, ó Vem pra cá Vai sentar gostosinho, olha que gostoso Os discos de vinil no teto A máquina de combustível antiga Olha só isso aqui Olha como era Olha as lambretas lá em cima Música, tem música ao vivo também A gente faz uma viagem A casa virou um sucesso extraordinário Premiado pela Veja Premiado pela revista 4 Rodas O melhor acervo de automobília De memorável do Brasil Então, Zé Cirilo Estamos chegando E você tem que vir pra cá também Na Baixada Santista Curtir o Cadillac Bar Rock and Roll na veia Venha ver Venha curtir a casa Agora eu vou mostrar pra vocês Um banheiro diferenciado Esse vale a pena Vale a pena Porque é totalmente diferente De tudo Entra Entrem, entrem Olha só Meu Deus O que é isso? Olha Olha O que é esse Toninho? Betão É o Betão Nossa Muito legal Bem diferente É o banheiro mais fotográfico do mundo Já saiu em revistas internacionais Inclusive Agora nós vamos pro banheiro masculino Vamos lá então Gente, é demais Vem aqui, pede pros maridos vêm aqui, tiram foto pra levar pras mulheres pra ver e vice-versa né? Os banheiros, quando tá cheio a casa A gente convida até a pessoa entrar Ó, Normando Meu amigo Normando e Mary Ó, palmas pra vocês Cara, é boninho, meu amigo Que casa linda Ó, você viu? É a casa mais fotografada do Brasil Cara, não tem jeito É linda demais Olha, Normando Viu, minha amiga Mary O seu A sua suíte Já está reservada no Grand São Luís Hotel Tá? De propriedade Desse nosso amigo aí Mostra aí Da Internacional Marítima Mostra aí Luiz Carlos Cantaniete Que criou essa empresa Que tá aí na Baixada Santista Ó A nossa Internacional E você vai ser recebido lá no Grand São Luís Com a Mari Com a sua filhota Pelo meu amigo Cristiano Né? Que é o herdeiro de toda essa história Do Grupo Atlântico Ele tem 40 anos, né? E o Luiz Carlos Cantaniete Vai estar conosco Na Feijoada do Zumbi Do dia 23 São nossos convidados Ó Será que eu posso falar, Normando? Hein? O doutor, hein? Qual é o nome? O doutor Rei Aquele doutor Rei famoso Aquele cirurgião famoso no mundo, né? Você acha que ele pode estar aqui Na Feijoada do Zumbi Pra circular? O doutor Rei Poderá estar aqui como Curtição Ele quer conhecer São Luís E quer vir aqui Na época da Feijoada do Zumbi Pra circular O doutor Rei Que tal? Olha ele aí, ó Olha Olha, eu vou logo anunciar pra vocês O doutor Rei é o primeiro convidado nosso Pra Feijoada do Zumbi Olha aí, ó Convidado Entre aspas Porque ele mesmo Vendo o nosso trabalho Viu, minha presidenta Paulinha Nossa companheira Viu, ó Diz, rapaz Eu quero essa Feijoada do Zumbi Do que no Brasil Ele fala muito dela Que é da Difusora Nasceu aqui na Difusora Entendeu? E o doutor Rei É o nosso primeiro convidado Da Feijoada do Zumbi Pra circular lá Pra bater um papo com vocês Vem por conta dele Vai chegar aqui Curtir, comer um bom camarão Tem que tratar bem, cara Só o camarão tem que ser Lagosta lá de Panaquatira, né? Olha esse camarão Doutor Rei Primeiro convidado vindo de lá